Meu Deus do céu! Cada um no bracinho, cada um no bracinho, valeu meu Senhor Jesus Cristo! Calma meu filho, Natal, misericórdia me arremou todo meu filho! Crê em Deus Pai, vamos fazer uma oração da ceia, vou pegar as coisas da ceia meu filho, a ceia, misericórdia! Vamos fazer uma oração, vamos, oração! Fecha o olhinho, fecha o olhinho, Papai do céu, fecha o olhinho meu filho! Fica ali, sozinho, isolado! Meu filho é oração, meu filho, Natal! Meu filho, agora! Calma meu filho, calma, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, Papai do céu! Abençoa os cachorrinhos que não tem família, Papai do céu, fecha o olhinho! Papai do céu, abençoa as pessoas que vão cear, Papai do céu! Abençoa os amiguinhos que me seguem, amém, amém, amém! Vamos orar, vamos orar novamente, vamos fazer mais uma oração!